Eu tenho um amigo, o Bruninho Mano, lá de Sorocaba. Ele é comediante também, ele já bebeu tanto na vida e já usou tanta droga que ele não consegue mais nem falar. Porque eu não sei o que é que os jovens de hoje inventaram a porra de um after. Coisa assim, menino? Oi? 23 anos. Me explique o que caralho é um after. Hã? Não sabe? O que é um after, minha senhora? A festa depois da festa. Depois está louco. É. Me levaram para um caralho desse aí. Estou lá em Sorocaba. Eu e Bruninho. Bruninho, ele não consegue mais falar. Ele está no palco aqui, ó. Ceará. Vamos trocar. Eu falo, tu vai morrer. Uma hora vai puxar o ar e não vai ter. Não. Eu estou bem. Ai. E fumando. Fazer o que agora? Rampo um after. E eu não sei o que é que é. Eu sou velho, mano. Nós depois da festa, nós ramos para o posto. Rampo um after. Entrou numa salveira. Eu e o Bruninho, mais quatro pessoas. Um no colo do outro. O que é que é o after? Fomos para a casa de alguém desconhecido. Subimos na porra do apartamento. Sete mandados de escada. Cheguei lá fora e o Bruninho estava. Eu só entendo a palavra que ele fala. Sorocaba. Aí entrei no apartamento. Um povo que eu não conhecia. Tinha uma guria e um casal de viado. Na porra do apartamento. A guria estava drogadíssima. Usando droga. Bebendo ao mesmo tempo. Ouvindo reggae. E a televisão com o pastor Valdomiro. Um negócio avulso. Uns reggae muito doidos. Moro na babilão. Porra. Porra. Eu não uso droga doido. E eu não... Nada. Indadinha. Nadinha. Nada. Meu irmão, eu já sou assim limpo. Você imagina se eu usasse droga. A única droga que eu uso mesmo é lambecu. De resto... O quê? Aí nós estamos lá. Todo mundo doido na porra da casa. E aí o Bruninho passando. Sorocaba. Todo mundo louco. A menina cheirando cocaína. Fumando maconha. Bebendo dreia. Eu falei. Isso não vai dar bom. Só eu avulso. Fumando um cigarrinho. Com a latinha na mão. E não sei o quê. E o rap moendo. O reggae, mano. Moro na Babilônia. Mas não sou daqui. Uma hora, um dos viados tinha um cavalinho de criança na sala. E o viado no cavalinho pra lá e pra cá. Daqui a pouco tocou a campainha. Aí o Bruninho falou. Eu falei. Não, deixa que eu vou. Você tá tendo um AVC. Eu abri o apartamento. Uma casa que eu nem conhecia a turma. Eu abri a porta. Era um véio. Aí eu falei. O senhor é o after? Aí o véio. O after é um caralho. Eu sou o vizinho. Dessa hora a mina que tava se drogando fez café. O que que tem a ver a porra do café? Ela vindo com um copo de café. E o Bruninho. Foi café. Aí a mina tomou um copo de café. Eu veio na porta. Eu querendo explicar que eu não era dali. Eu queria explicar. Eu sou pai de família. Eu sou uma pessoa limpa. Eu não faço parte de saque, não. Aí a mina tomou um copo de café e começou a vomitar. Aí o véio olhou pra dentro e falou. Mas ela tá vomitando. Eu falei. Deve ser do café. E o Bruninho. Resumindo. O after é uma festa que você vai se embebede. Não come ninguém. Enfia o after no cu. Puta que parada. Quem aqui já foi na suruga? Esse. Isso. Vai dar ruim aí, hein? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tu é, tu é, tu é, tu é marido? O senhor é marido? É. Não é. Eu tranquilo. Ela só quis participar. Tu acha que tua mulher não tem um passado? Todas aqui tem. Meu irmão, o passado das mulheres aqui é igual a cozinha desse restaurante. Se você conhecer, você não come nem fudendo, não come. Não come. Fica tranquilo, amor. Fica tranquilo. Já dizia minha mãe, a gente bebe. Eu ia para essas putaria quando eu trabalhava de garçom, que a parte mais transante da minha vida foi quando eu era garçom, cara. Porque, ô, cara, era do caralho. Juntava as cozinheiras, dia de vale. Dia 20, saiu o vale. Juntava cozinheira, garçom, barman. Vamos para a putaria. Aí nós íamos para uma casa lá em Curitiba, que tinha uns quartinhos reservados para a putaria, para a suruba. Aí todo mundo fez um rateio, juntou 200 reais, juntamos e aluguei um quartinho para a putaria. Cinco cozinheiras e cinco garçom. A conta. Aí marcaram. Era sábado, meia-noite. E aí, porra, eu toda de madão, porra, vou comer todo mundo. Sábado, meia-noite. Cozinheira. Isso o quê? Pau. Isso o quê? Isso o quê? 11 da noite, eu falei, vou para a suruba. Aí fui tomar banho. E que a senhora que sabe. Não dá para sair na suruba com os penteão. Não tem condição. Fui tomar banho e estava uma tolceira aqui, uma tolceira. E eu não tinha maquininha. Eu falei, carai, vai na tesoura mesmo. Pintiei, fazia um cortezinho assim com a tesoura. Fiz uns pezinhos bonitos, ficou lindo. Ficou bem bonitinho, só fiz os pés, sabe, aqui, ó. Porra, ficou... Porra, ok. Ficou bonito. Se eu alcançasse, eu mesmo chupava, se eu alcançasse. Bonito, bonito. Sabe quando você raspa o saco? Parece que o pau aumenta 2 centímetros, não parece, não? Quando você raspa... É, você não sabe. Véi, tá assim, daí você raspa tudo e fala, carai! Sou africano, velho. Porra! Onde você estava, jovem? Aí, porra, eu falei, que incrível. E aí eu me atrasei para a porra da suruba. Era meia noite, eu cheguei meia noite e quarenta. E aí eu passei, aí entrei lá, meu nome estava na lista, entrei. Aí eu, quarto doze. E aí eu entrei lá. Quando eu entrei, estava todo mundo fodendo já. Todo mundo fodendo. A Cleide, que era a cozinha mais velha, fodendo. Falei, porra! Todo mundo lá, fodendo. Eu, nem para me esperar, né? Gente boa, vocês, né? E todo mundo lá. Porra, bonito, hein? No serviço, segunda-feira, chegou todo mundo atrasado, né? Agora, para dar o cu, chegaram na hora, para dar o cu. Hora extra, ninguém quer fazer, não. Aí a louça, lá vai, mamãe, para chupar uma rola. Em que ninguém de saca as patas, só eu. Perdi um tempão naquela porra lá. Aí o amigo meu, que sempre vai comigo, careca, falou, não será para assim? Eu falei, vou não. Porque uma vez... Eu beijei, isso aí beijou numa doida, numa churuba. Aí eu falei para o cara, falei, careca, ela está com gosto de buceta na boca. Careca falou, não é buceta, não. Falei, não, fô. Aí, nesse lugar que nós íamos, tinha vários ambientes, tinha vários ambientes. E aí, nessa casa aí, que tinha uma parede de drywall, que os caras fizeram. De drywall, que vai do teto ao chão, assim. Uma parede de... Gesso? Moça, não precisa participar mais, não. Você está queimando o filme do rapaz. Onde eu ia era drywall. Vou ser sair casada daqui ainda, pelo amor de Deus. Deus abençoe. Tem que acalmar, moleque. Era um drywall, assim. E aí, nessa parede, você não sabe o que está acontecendo do outro lado, e ninguém sabe do lado de cá. Essa parede tem vários buracos. Vários buracos. E aí, várias alturas. Você bota no buraco o que você quiser. A pessoa põe pipi. Tem vários... Ela está se lembrando. Se lembrando. E aí, você chega assim, você bota o que você quiser no buraco. Pipi. Tem uns que põem o cu, põem o que você quiser. E é legal que você vê várias rolas para fora, que os caras ficam assim, encostados. Que você não vê quem está do outro lado. Só tem um buraco. Os caras botam a rola e ficam assim. É muito legal de você ir. Eu gostei desses lugares com isqueiro. Tem várias rolas. Eu passo assim, ó. Só escuta o... O cara botou a rola... Uma dica muito importante que eu vou dar para vocês agora. Uma dica importantíssima. Quando vocês forem, que eu sei que vocês vão, essa parede de draial, nunca, jamais, sob hipótese alguma, olhe pelo buraco. Não olhe, não. Eu olhei. Eu tomei uma rolada no olho. Eu tomei uma rolada no olho. Eu juro para vocês. Eu curioso. Você vai dizer, deixa eu ver. Ah! Como é que eu ia explicar com o olho e rosto? Uma rolada. Outra coisa muito importante. Vocês forem para a suruba, é terminantemente proibido, camisinha de efeito retardante. Aquele efeito retardante. É proibidíssimo isso. Por favor. Porque você não sabe quem passou ali. Aí você lambe o cu. O cara usou a camisinha retardante. Você não sabe? Você sai babando com a boca. Acabou a baguncinha lá. Todo mundo estava satisfeito. Entrei no carro com o careca para ir embora. Eu falei, careca, eu não estou sentindo meu oi. Careca falou, eu não estou sentindo o cu. porra, mano. Tem muita gente que está aqui hoje, mas não sabe que sou eu. Metade da galera não sabe. Eles vêm, assistem os vídeos, vê que sou eu, gosto de mim, mas me chamam de Matheus do Ceará. Tem metade ali. Ué! Não é ele mesmo, não. Não é, não. Caralho, tem um monte de gente enganada aqui, né? Não é? Não é? Aí, ó, esse burro aqui, ó. Não, povo, tira foto comigo e marca o Matheus. Tira foto com o Matheus e marca eu. É assim, ó. É, e sempre aconteceu. Sempre aconteceu. É, 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 desde o começo. Eu tentei mudar meu nome artístico quando eu comecei a fazer comédia, mas não dava. Eu não queria me chamar Ceará também, porque já tinha uma turma, eu chamava Ceará. Eu tentei colocar Emerson Phelps. Porra, Phelps, Phelps é massa, né? Porra, Phelps, não sei o quê. Não dá, não deu, não deu. Emerson Jackson, não dá. Aí ficou Ceará, porque a galera me chamava de Ceará. Aí juntei os dois, né? Mas só o Ceará. Só que existem, na comédia, três Ceará. Tem o Ceará do Pânico, que é o Elton Muniz. Tem aquele que era do Pânico, que inventava o Silvio Santos, um cara talentosíssimo. Tem o Matheus Ceará. E eu. Nessa ordem. Nessa ordem. E financeiramente também. É isso. E aí, eu já fui confundido com os dois. Eu quase tomei no cu por causa disso. Ah, isso é real. Ah, deixa eu ver. Quanto tempo faz isso? Foi 2013. Eu gravei meu primeiro DVD de comédia. Na época, eu chamava DVD. E aí, eu gravei esse DVD e eu vendia antes do show. Onde eu ia fazer show, eu errava uma caixinha de DVD e ficava vendendo na frente do show. Antes do show, obviamente. Se a pessoa entrava e não gostou, foda-se. Já tinha pagado. Pau no cu de quem comprou depois. E eu estava em Cananeia. Cananeia aqui é interior de São Paulo. Região, acho que litorânea de São Paulo. Ficava uns 200 quilômetros de São Paulo. Estava eu na frente do bar vendendo os DVDs. 10 reais os DVDs. Eu vendendo, o pessoal entrando. E eu, não, DVD? Não, enfia no cu. DVD? Não. E eu lá vendendo os DVDs. DVD? Não. É meu. Vou fazer o show. Muita gente chegava e falava, você canta o quê? Só tua mãe, aquela quengras. É triste, né? Passei muito por isso. Aí, chegou uma veinha, dessa altura, bem baixinha, uma veinha. Chegou na porta, com a bolsinha debaixo do braço. Bem senhorinha, bem senhorinha. Falou, eu queria falar com o Ceará. E eu com o DVD na mão, falei, sou eu. Ela falou, você é o Ceará? Eu falei, sou. Ela falou, viajei 250 quilômetros para chegar aqui e falar com você. Eu falei, diga. Ela falou, viajei 250 quilômetros, peguei ônibus e os caralhos para chegar aqui, olhar na sua cara e mandar você tomar no cu. Falei, mas vai querer um DVD? É R$10,00. É R$10,00. Ele falou, DVD é um caralho. Eu falei, mas por que você me odeia? Você viajar 200 quilômetros para mandar uma pessoa tomar no cu. Tem que estar com ódio da pessoa, não é não? Aí, a senhorinha, bem assim, ela falou, não é que no... Você não tem uma filha? Aí, eu falei, tenho. Falei, pô, vai para o pessoal agora já. Porra, fodeu, né? Ela falou, no dia que sua filha nasceu, havia essa biadata. No dia que sua filha nasceu, a minha neta nasceu também. E eu não pude visitar a minha neta no dia que ela nasceu. Porque você é tão boçal e tão pau no cu que você fechou a ala do hospital inteira. E eu não consegui subir para ver minha neta. Então, vá se foder. E eu falei, mas, minha senhora, meu filho, eu nasceu no SUS. Ela, você não é o Ceará? Eu falei, sim! Do banco? Eu falei, não! Eu sou pobre! Aí, a velha, oh! E, na minha cabeça, eu já estava pensando, será que eu comia essa velga? uma vez na minha vida e eu não me lembro! Aí, a velha foi broxando, broxando, foi ficando chateada. Aí, ela olhou para mim, com dó e falou, me dê um DVD. Aí, eu peguei o DVD, falei, quer que assine? Ela falou, por favor! Aí, eu assinei, escrevi, Ceará do Pânico, a outra vez, a outra vez, eu sou aqui no armazém. Olha aí! Esse ano! Tinha um velho aqui na frente, essa mesa aqui, O velho ficou filmando o show todo, nem pode filmar, porque eu pago um caba para filmar o show. Eu pago um caba para filmar, é caro! O velho filmando com o Samsung S2. Aqui na minha cara, assim, filmando, falei, velho, não filme não, e o velho filmando. Eu gosto de você! E o velho filmou. Acabou, ele falou, vamos tirar foto, tiremos foto. Manda um vídeo para a minha mulher, mandei vídeo para a mulher dele, vídeo para os filhos dele. Porra, abracei o velho 50 vezes, mandei áudio para a família dele, todinha. E o velho perguntando de onde eu era, eu falei, não sei o quê. Aí ele falou, estou indo embora, eu só tenho a última pergunta. Eu falei, diga. Aí o velho olhou para mim e falou, que dia vocês gravam a praça nossa? Ele comprou ingresso! Ele assistiu, que dia vocês gravam a praça? E eu pensei, será que eu mando ele se fuder? Aí eu respirei, eu falei, toda quarta. Eu não queria acabar com o sonho dele. Aí o velho falou, toda quarta? Eu falei, é. Ele disse, o Carlos Alberto é gente boa. Eu falei, é um pau no cu. Marca, matei o Ceará nas rodas aí. O Matheus que se foda depois aí. Aí o velho está falando, sabia que o Carlos Alberto é pau no cu? Sabe? Quem falou? O Matheus, o Matheus. 20 anos, mano, já quer casar, bicho. Nunca pegou nem a doença venérea, já quer casar. Não é que, meu Deus do céu. Nunca nem andou comigo, já quer casar. Antes de casar, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta mais eu. Deixa, bocha. A gente começa na Anifranga aqui, ó. Aí sai descendo. Já foi na Anifranga, já o Cibone. Não? É incrível. Quem você vê de gostoso, desconfie. Eu tenho os amigos retardados, cara. Eu tenho um amigo meu, lá em Porto Alegre, o nome dele é Douglas Pedro. Ele é comediante também. Ele abriu o meu último show em Porto Alegre. E ele, isso é real, ele nasceu com paralisia facial. A boquinha dele parou aqui, assim, então... Está rindo a deficiência de alguém. Quem não vai pro céu... É pecado. A mulher, quem não vai pro céu é você. Eu estou só contando a história. Eu quero deixar claro que eu não estou rindo da deficiência dele, é da história que aconteceu. Ele é muito engraçado, mano. Ele fala, não, será? Corra, acabar o show, nós vamos pra onde, meu? Eu falei, vamos se você quiser, velho. E ele é novinho, moleque. E ele é muito engraçado. Até a mãe dele zoa ele. A mãe dele, olá, será? Eu falei pra ele não tomar banho quente e sair na chuva. Vocês são pau noco mesmo, né, cara? Aí a boquinha... E lá é engraçado, cara. O Douglas é engraçado. Aí acabou o cheiro falando, Nossa, vamos dar uma volta, meu. Eu falei, tu quer ir aonde? Boquinha da Nike. Parece o símbolo da Nike, sabe o símbolo da Nike. Ele falou, mano, isso é sério, então. Corra, velho, eu queria muito ir no ponteiro, meu. Você não me leva no ponteiro, meu. Eu falei, tu quer fazer o quê no ponteiro? Porra, eu queria ter história pra contar, meu. Falei, peça pra tua mãe. Porque a mãe dele tava no chão. A mãe dele falou, leve, leve. Deixe por lá. E eu levei o Douglas no ponteiro lá em Porto Alegre. Porque eu sou metódico. Eu sempre vou no mesmo bar. Eu peço o mesmo prato, bebo a mesma cerveja. Eu uso a mesma roupa preta. Eu sou metódico. Falei, vamos na Silvana. A Silvana é massa. É um cabareto em Porto Alegre. Cabareto da Silvana. Silvana, eu vou chegar duas da manhã que o chão já tá colando, saca? Colando de cerveja, já. O caminho tá pleque, pleque, pleque. Silvana tem tudo que eu gosto. Tem máquina de musga. Já foi num ponteiro com máquina de musga? Você não sabe o que é viver. E quer casar. Porra, Silvana é massa, mano. Tem um junker box no cantozinho. Eu chego, eu adoro aquela máquina. Porque eu sou pau no cu. Eu chego, eu coloco 50 reais na máquina de musga. É 2 reais a musga. Dá pra tocar 25 musga. Eu coloco 25 vezes a mesma musga. Só pra fuder o esquema, velho. Os caras ficam putos, meu. A mesma música, eu coloco Amado Batista. Coloco. Amor Perfeito, saca? No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu vi, é o quê? Não foi só eu que fui no ponteiro, não. Você tá vendo aí, né? Você tá vendo, né, mano? Essa música, você só aprende em ponteiro, meu. Claro que é. Isso não toca aniversário de 15 anos. A mulher tá cantando aqui. Essa é clássica, mano. E eu deixo tocando essa música. Os caras ficam putos, velho. Putos, mano. Porra, estragou a mata de musga. Tá com duas horas e tocando. No hospital, na sala de cirurgia. Aí, quando eu vou embora, eu coloco mais 50 reais. E deixo rolando. Que se foda. Vira uma rave. No hospital, na sala de cirurgia. É muito legal, velho. É do caralho. Faz isso, faz isso, faz isso. Aí, escuta aí. Aí, eu deixei o Douglas lá. Eu falei, Douglas, fica na mesa que eu vou ver a Silvana. Saí, fui na cozinha. A Silvana tá fritando uns pastéis. Lá serve pastel. O Douglas ficou na mesa. Eu voltei da cozinha, tava o Douglas, o boquinho da Nike. Com a puta, tomando dois champanhe. Dos pequenininhos. Lá é 250. Quanto é aqui? Essa hora é muito boa perguntar, né? Quanto que é aqui? Não, aqui não tem não, não tem não. Aqui não tem champanhe não. As putas aqui só bebem suco. Tava o Douglas, mano. Duas garrafinhas. Eu falei, Douglas, cara, é 500 pau doido. Ele falou, ah, senhora. Essa hora eu fiquei triste, mano. Ele falou, ah, senhora. Porra, meu. Eu quis agradar que a puta não quer me beijar, velho. A boca dele não me incomoda, juro. O que me incomoda é a linguinha do... Eu falei, ô, Douglas, velho, aqui não é lugar de beijar a gente, não, velho. Nós estamos no puteiro, caralho. Vem lá, velho. Mas você beija? Eu falei, é que eu tenho imunidade. Não vai por mim, não vai por mim. Eu lavo o cu desde criança, velho. Não vai por mim. Aí, nossa, mas ela é bonita, meu. Não queria beijar ela. Aí, porra, o moleque é novão, tem 20 anos. E, ah, era o cabaço dele, de zona. Era o cabaço dele. Aí eu cheguei perto da puta, eu falei, moça, tudo bem? Ela, tudo bem? Eu falei, por que você não quer beijar meu amigo? Ela falou, ah, porque aqui nós não beijamos na boca, não. Eu falei, moça, você chupa a rola, amor. Por que? Não quer beijar o cara? Você é preconceituosa? Ela falou, não, é seu amigo. Eu falei, é claro que é meu amigo. Ela falou, já que é seu amigo, por que você não beija ele? Falei, porque eu não sou puta, meu. É o seu trabalho. Ela falou, você é homofóbico. Eu falei, não sou homofóbico. Ela falou, por que você não dá um serenei nele? Se você beijar ele, eu também beijo. Olha que puta filha da puta. Eu falei, eu? Ela falou, é, você não é bom. Eu falei, você vai se fuder. Se eu beijar, você beija. Ela falou, beijo. Eu falei, Douglas, vem aqui. Aí o Douglas, porra, senhora. Eu vim beijar a puta, meu. Não você. Eu falei, não seja homofóbico, cara. Venha. Ele, ah. Falei, só um selinho, rapariga, só um selinho. Vem, Douglas. Porra, que cena, meu. Ele vindo aqui. Eu falei, esconda a linguinha, por favor. E ele? Falei, pare aí, deixa que eu lhe encontro. Vamos lá. Pronto, caralho. Aí a puta começou a pegar ele, a Silvana saiu, fitou os pastéis, saiu, fui lá fora, fumar um cigarro com a Silvana, voltei, tava o Douglas. Senhora, eu queria comer ela. Falei, pois coma. Porra, vamos mais, eu. Aí é demais, aí é demais. Falei, vai sozinho. Ele falou, não, velho, vamos mais, eu. Tenho medo dela me estorquer. Falei, não vai estorquer, não, porra, me ajuda. Falei, eu vou, uma condição, que você não olhe pro meu pau. Ele, por quê, meu? Falei, porque eu já fui pra bagunça com o amigo meu em dois, e eu senti que esse amigo meu pegou no meu pau. Eu senti, eu senti. A mulher tava por cima, com a mão no meu peito aqui assim, e eu senti uma mão pegando na minha rola. Só tinha nós três no quarto. E eu senti uma mão, aí eu olhei, eu falei, é doido. Tá pegando em meu pau? Ele falou, não, não, eu tô só arrumando, tava saindo, tava saindo. Tô arrumando aqui, viado, tá doido, né? Falei, deixa, ele é torto mesmo, pode deixar. Precisa arrumar não. Não, aí o Douglas, não, velho, não vou lá pro seu pau não. Falei, tá bom. Silvana, tá com o tempo livre? Ela falou, tô, vou ali, arruma um quarto com duas camas. E a Silvana me conhece, subindo pro dois quartos, pro mesmo quarto, duas camas, o Douglas, a quenga do Douglas, imagina a cena, deitado aqui assim, ele em pé, arrochando aqui. E eu na cama do lado com a Silvana, nós acabemos ligeiro, coisa de cinco, seis minutos. A Silvana me conhece, ela sabe do que que eu gosto. Não precisa de detalhes. Aí eu com a Silvana trocando ideia, aí eu falei, Silvana, como é que tá a vida, cara? E ela rochando lá. Ela falou, ah, será que tá merda? Querem fechar meu boteco. Os caras não respeitam. O cara põe camisinha no cu dos outros aqui. Ontem o cara enfiar o quingel no cu da moça. Eu falei, é foda, né, mano? Nessa hora, a quenga que tava com o Douglas, viu que eu tinha acabado, começou a apressar ele. Vamos, meu filho, goze? A quenga disse, vamos, meu filho, ei, menino, goze? Se gosta, o amigo já acabou, vá. Gosta bem. Aí o Douglas aqui, ó. Ó, senhora, tá me apressando aqui, meu. Falei, Silvana, só um pouquinho. Eu não fui discutir com a quenga, ela dando. Foi a pior discussão da minha vida, meu. que eu cheguei perto dela lá e o Douglas Arrocha, eu falei, ô, moça, tu é chata pra caralho, velho. Deixa o cara curtir, meu. Porra, tu começou a encher o saco desde a hora do champanhe, velho. Deixa ser chata. E a puta dando aqui, ó, o que você entende dessa porra aí, velho? Vai tomar no cu, meu, o cara não goza nunca, ele tá achando que é o quê? O Beto Carreira, essa porra aqui, cara. Não passa credibilidade nenhuma se eu escutir com alguém que tá dando o cu, juro pra você, velho. Aí, ô, velho, deixa ser chato, o cara já acaba. Você não tá vendo que ele é especial? Aí, a puta aqui, vai se fuder que você tá se metendo, velho. Olha a cara dele, parece que ele não tá gostando. Aí, o Douglas, ó, o Serato não tá ajudando não, pô. Senhor, 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 eu fico por aqui, muito obrigado. Receba no palco o Eleco da Noite. E aí, eu sou o Douglas Pedro e o Ceará não contou a história direito não, viu? A Silvana que ele pegou nem era mulher. Porque desde criança não tivemos incentivo, cara, não tivemos incentivo. Tem mais alguém do Nordeste aqui ou só tem eu? Alguém do Nordeste aqui, lá, turma do Nordeste aí, é nóis aí, ó. Você tomou vacina já pra Covid? Não, nem sabe. Por quê? Porque falta a mãe levar pra tomar vacina. No Nordeste, eu sou do Sertão, no Sertão era assim. Esse dia, tava o pessoal perguntando, será que vai tomar vacina? Claro que eu vou! Eu tomo no cu, não vou tomar vacina. Não é? Eu vou explicar como é que eram as vacinas no Nordeste. Você é de cidade pequena, irmão? Que lugar você é? Presidente? Presidente? João do Quadro. Onde é que fica isso? Sudoeste Baiano. Sudoeste Baiano. Cidade pequena. Desde o quê? Bem pequenininho. Onde eu morava também é o cu do mundo onde eu morava. Pequenininho. A vacina funcionava o seguinte, minha mãe, quando tava com raiva de nós, ela fazia nós passar na rua do posto de saúde. Só tinha um posto de saúde na cidade. As enfermeiras conheciam a minha mãe. Nós fazia raiva em casa, a minha mãe pegava nós pelo braço e falava, vamos ali dar a volta do posto de saúde, bora ali. Nós ia passando o pessoal que tava, ei, Lurdinha! Tem vacina! Aí minha mãe, ah, tem vacina? Bora lá, filha da puta, tomar vacina, vamos. Venha, venha, venha aí nós. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 mãe. Não, 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 mãe. Vamos tomar vacina pra tudo, velho. Minha mãe chegava e falava, pode dar, pode dar, pode dar, pode dar. Quando não tinha vacina, minha mãe ia atrás de vacina pra nós. Ela subia com nós na rua e falava, ei, tem vacina! A mulher tem dentro nele, dentro nele. A enfermeira falava, mas é pacifilis. Pode dar, pode dar. Pode dar. Ele vive comendo cor de frango esse menino aqui, ó. Isso é um nojento, pode dar. É diferente, as crianças são nojentas. Tu, com 14 anos, toca pelo menos uma punheta nojenta. Toca? É o seu pai dele? Olha a cara do pai, toca, toca, toca. O pai é fiscal da punheta do outro aqui, ó. 14 anos. Céu lá na mesa, ele tem um celular na internet, filho da punheta. Você não sabe a sorte que você vive. Você não tem noção, meu irmão. Você pode no celular, você pode pesquisar no Alex Video, a buceta que você quiser. Não tem esse papel. Com pelo, sem pelo, branca, preta, roxa, colorida, avatar, o que você quiser. O que você quiser. Você pode pesquisar. Nós não. Nós tínhamos que imaginar e sentir tesão por uma coisa que nós nem sabíamos o que que era. Nós nem sabíamos o que porra era a buceta. Nós viajamos um negócio que parecia uma buceta e tocava uma para aquele negócio que você imaginava que era a buceta. Você via uma havaiana em cima da outra, você falava, caralho, uma havaiana. Parece um rei, cara. Ruia. Era uma havaiana em cima da outra, você imagina. Parece, eu até lambei, mas as crianças nojentas, cara. Eu tenho dois amigos lá no Nordeste, dois amigos, a gente sempre se encontra. Eu, o Binho e o Vando. Eu, o Binho e o Evandro. O Vando, ele é o mais bem-sucedido de nós três. É, o mais bem-sucedido de nós três, ele é o que tem mais grande, ele trabalha com reciclagem. Ele faz umas panelinhas de pressão. Você também toma reciclagem? É, bicho, é mentira. E nós sempre se encontra quando vamos para o Nordeste, nós lembramos das medas que nós fazíamos quando criança, cara. A gente sempre lembra e a gente estava esse dia na casa do Evandro lá e lembrando que todo mundo tinha uma paixão quando era criança. Tudo nós. O Binho era apaixonado pela tiazinha. É, mas quem não foi aqui, né? O Wando era apaixonado pela Roberta Close e eu pela Fátima Bernardes. A Fátima, a Fátima, a Fátima é massa, cara. A Fátima. Fui ver, eu acho, não tenho certeza, mas a Fátima tem 58 anos, teve três filhos e está incrível. Está incrível. Minha mãe tem 58. Minha mãe tem 58. teve três filhos também e está lá. Saúde, graças a Deus. Quando a Fátima terminou com o William Bonner, eu mandei mensagem para ela. Mandei no Instagram, mandei. Estou gravando esse vídeo, Fátima, abre teu Instagram. Ela terminou com o Bonner, eu mandei, Fátima é nóis. Ela nunca respondeu, ela nunca respondeu. Meu sonho era fazer o jornal com a Fátima, na verdade, imagina, que louco. Aí eu e a Fátima, nos despedirem, falar boa noite, eu falava, aqui transa. Falar que transa, do outro lado, falar Fátima. É, cara, porque entre meus amigos, a minha punheta era a mais difícil de se bater. A Fátima não é nada, só tinha na hora do jornal, só, só na hora do jornal. Ela entrava, boa noite, aí já entrava o Bonner, caralho. Porra, sai daí, na gente. Ficava troca... Minha reto tremei a noite, todo dia reto tremendo, senhor. Minha mãe falava, vai, meu filho está doente. A reto... Aí eu disse, eu estava com o Evan, de um binho, e assim, senhoras e senhores, eu estou perdendo amigos. Cada história que eu conto, é verdade. E as pessoas que estão envolvidas, deixam de falar comigo. É verdade. Eu estou pronto para perder mais dois amigos. Encontrei o Binho, lá no Ceará, talvez que eu fui, comecei a conversar e lembrar das merdas de escola que a gente fazia junto. Aí nós estávamos na casa do Vando, aí o Binho, assim, porra, velho, vamos jogar um baralho? Eu falei mais de antigamente, porque nós jogávamos baralho na escola, na quinta série, lembra? Eu falei, pois é, doido. Baralho, mano, quem lembrava o baralho? O Batista, né? Aí o Binho falou, é, o Batista, era nosso colega de aula, na quinta série, o nobre da criança era Batista. Ninguém fazia bullying com o Batista, ninguém. Ele andava armado, o Batista, com 12 anos. A gente só ouvia quando ele abaixava que tinha uma faca aqui, assim que ele abaixava. Aí o Evandro falou, eu não gosto do Batista, pô, nem de caralho, de baralho, velho. Falei, como tu não gosta, Evandro? me aplicava todo dia na escola, velho. Ele falou, mas eu não gosto, eu quero esquecer a quinta série, para sempre. Isso, isso é real, fazem 25 anos, 25 anos isso faz. Passou o tempo, fiquei me tomando uma, daí o Binho, bem assim, pô, vamos pedir umas esfirras para nós comer? Eu falei, cara, esfirra doido. Lembra que, lembra que o Batista, que era nosso colega de aula, o Batista comprava esfirra da tia da cantina e nunca pagava? É, a tia da cantina cobrar o Batista, ele vinha com a faca, vinha cá. Nunca pagou a tia da cantina. Aí o Evandro, porra! Eu falei, para não falar na porra do Batista, eu não gosto desse cara. Aí eu falei, Evandro, o que aconteceu na quinta série? Ele falou, nada, eu odeio a quinta série. Eu falei, cara, nós somos amigos, faz 25 anos que isso aconteceu, irmão. O que rolou? Aí ele falou, se eu contar, você não vai contar para ninguém? aí eu falei, eu só estou gravando para jogar tudo. aí o Evandro falou bem assim, então eu contava para vocês se somos amigos, eu falei, amigo de dedinho, cara. Aí ele falou, então, eu não gosto da quinta série, sabe o Batista? e nós sim, o Batista. Falou, então. Todo dia o Batista me errava no banheiro, na hora do recreio, mandava eu pegar no pau dele. Ficou esse climão, assim. Aí o Binho perguntou, mas o pau dele estava duro? Eu falei, o que é que importa, Binho? O que é que? Ele pegava. Eu falei, Evandro, você pegava. aí eu levantava todo dia. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, ah, ele me dava duas esfirras. Ei, menino, tu gosta de esfirras? u? E aí uai, ele me dava O que é isso?